Minha time seguia por todo lado. Na minha idade parecia criança quando gruda em nego mais velho. Se você mandasse ele pular a ponte Rio-Niterói, ele ainda perguntava, como mortal? Eu que botei ele no jiu-jitsu. Antes você tem que entender. Tem criança que faz luta porque é agressiva demais. Acham que assim vão canalizar essa agressividade. Meu pai me arrastou. Me achava covarde. Tinha medo do escuro, medo dos outros caras. Passei um ano querendo sair fora. Até que um dia eu derrubei um cara. Derrubei outro cara. E aí eu vi que eu podia com qualquer um. Ele não te deu um alívio. A pior coisa é se sentir fraco. Como eu me senti o tempo todo que escondia a gravidez do meu pai. Fugia... ...dele com a Elisa. Não. Eu vi que eu gostava de bater. Era o máximo ver o cara com medo de mim. Todo encolhido. De medo e dor. Afim de uma luta. O olhar dele. Tinha uma galera. O bando de homens entrava na boate, azarava a gata. Mas era só para se mostrar para os outros. O lance mesmo era arrumar a briga. Qualquer coisa. O cara ia esbarrar em mim com um copinho de chope. Me encarou. Estranhou. Terminava no pau. Você? Em crinqueiro de bar? Viu como eu disfarço bem? O netinho ia junto. E para não demonstrar o medo... Ele esperava eu acertar um. Aí ele pulava para a roda. Nem pensava. Aquela noite ele quebrou o nariz de um cara. Sei lá, me deu um treco. Sangue. Choro do cara. A alegria do netinho se achando o máximo. Fui seco com ele. Quis distância. Peguei uma gata e sumi. Não lembro nada dela. O rosto, o nome. Parecia uma briga. Foi depois dessa noite que você mudou? Foi quando eu soube que na saída... Quatro caras. Esperaram o netinho. Se vingaram dele. 20 anos. Pris em uma cadeira de roda. Pode jogar bola. Pode pegar onda. Nem ter uma mulher como todo homem tem. Minha culpa. Mas ele nem estava lá. Não estava. Estava na cabeça dele falando... Ai, pega, bate. Rebenta. Assim que você é macho... Detona esse cara. Podia ser eu naquela cadeira de roda. Mas não é. Ele também não é nenhum inocente. Ele estava lá batendo, se achando o máximo. Porque eu me achava. E o que eu achava... Era alheio pra ele. Eu tenho choro. Arrependimento. Sabe quantas vezes eu fui visitar o netinho esse ano? Mesmo que pra salvar a academia... Eu não posso entrar naquele ringue. Eu não tenho mais gana pra derrubar ninguém. Não posso. Não posso. Não posso machucar ninguém. Só pra eu sair por cima. Não posso.